Vamos lá. Sofia, onde você vai? Gente, olha só o que tá acontecendo aqui em casa. O moço tá colocando piso, Sofia. Tá. Nossa, vai ficar muito bonito. Olha só. Sofia, ele fez bolo. Fez? Ei, Sofia. Olha só, é a massa. Você veio pra ajudar ele, foi? É mesmo. Ele vai te ensinar como coloca o piso? É o Edivaldo? Ela tava batendo aqui em casa, ela tava fazendo bolo. Você vai fazer bolo pra colar o piso? Ela veio te ajudar, Edivaldo. Veio ajudar a Fê. Ó, isso. Muito bem. Muito bem. Gente, Sofia, você virou pedreiro. É o pedreiro. Nossa. Gente, a Sofia é muito trabalhadeira. Né, Sofia? Você vai colar o piso agora? Vamos deixar o Edivaldo ensinar a gente como faz? Então vamos lá. Deixa o Edivaldo colar o piso pra gente ver. É, Sofia. Olha só como ele vai fazer, ó. Eu vou fazer. Olha. Fica ali do lado pra você ver como é. Olha só. Primeiro passa a massa do bolo. Tá vendo? Tá vendo? É. Agora ele vai passar um negocinho. Não, Sofia. Não é aí agora. Eu também vou fazer. Mas não é aí agora. É desse lado. Olha só. Por que você não vai pegar o piso pra ele? Vai pegar o piso pra colar? Pra você ajudar? Olha lá. Já está na hora de colar o piso. Olha. Olha lá, Sofia. Olha lá, Sofia. Vai colar o piso. Olha. Viu? Olha. Tá muito rápido. Olha lá. Vai dar uma batidinha. Isso. Muito bem, Sofia. Não. Esse aqui agora não, tá? Porque o piso já está colado. Tá bom? Mãe. Oi. Mas eu vou fazer mais de mais. Hã? Mas não é aí que vai colar o piso agora. Mãe, mamãe. Não. Mamãe. Mas por quê? Mamãe. Eu vou fazer, mamãe. O piso. Mas não está na hora desse agora. Não. Está na hora de outra coisa. Não. O que você não me acorda, pedreira? Pedreirinha? Olha lá. Ele vai colar outro ali agora. Olha lá. Vai lá colocar lá. Lá, Sofia. Gente, essa moça, essa pedreira está muito brava. Vai querer carregar a outra. Pensa, filha. Deixa o que você deixa. Você deixa? Vem. Deixa nada. Muito bem. Olha como o Edivaldo faz. Vou fazer também. Vai fazer, filha? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a moça. O que você está buscando? Soculé. Soculé? Ah, tá. Tá bom. Sua pá, né? De pedreiro. Deixa eu ver. Ah, muito bem, Sofia. Muito bem. Ah lá. Bota lá. Lá. Sofia, quem que você é? Eu sou o moço. Ah, é? E o que o moço faz? Ó. Agora, Sofia, olha o que o moço faz. Ó. O moço faz assim, ó. Cola aqui o piso e bate aqui com esse negócio aqui, ó. Assim, ó. Ó. Piso. Ensina o pessoal como faz. Viu? Ó. Assim que o moço faz. Ó. Aqui. Um. Meu Deus. Meu Deus. Sofia, olha o fogo. Ele está fazendo a massa do bolo. Meu Deus. Quer bater? Vamos. Bata aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, não aguenta segurar. Vamos lá. Deixa eu segurar pra você. Ajuda o moço, Sofia. Ajuda o moço. Olha só. Ajuda o moço. 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 Olha só. Ó Agora pontinho Agora pontinho O que vai acontecer agora? Olha! Nossa! Tá bom, né? Sofia, o que é isso? Sofia, você tem uma pedreira muito bagunceira Eu acho que você pode ser a servente A servente é a ajudante do pedreiro Eu sou o pedreiro Você é quem? Pedreiro Não, você pode ser a servente Qual você quer ser, a servente ou o pedreiro? Pedreiro Vou pisar, eu sou a Peppa Pig Quem? Eu sou a Peppa Pig Mas a Peppa Pig pisa por acaso no cimento? Nossa, Peppa Pig Vamos ter que lavar a sua botinha imediatamente Pula na posse de lama Pegando Peppa Pig Que bagunçinha, hein? Olha lá, olha como o Edivaldo faz direitinho Olha, Sofia, você precisa aprender, Sofia Pra você fazer E não ficar aí fazendo bagunça Olha como o Edivaldo Que coloca o piso, ó Sofia, vê se ela é uma boa pedreira Olha, Sofia, pega um piso, por favor, pro Edivaldo Você pode pegar, por favor? Olha, Sofia, você pode, por favor, dar um piso? Isso, então, por favor, dá pro Edivaldo Toma o Edivaldo, piso Aqui, ó Muito bem Essa aqui é pra me dar massa Deixa eu ver Agora vamos dar tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Esse foi o meu dia de pedreiro Vocês gostaram? Mas eu vou de pedreiro Mas eu sou pedreiro Você é a pedreira Pedreira É, você é a servente? Não Você é quem? Eu sou pedro Pedreira Pedro pedreiro Uma pedreira muito bagunceira, né? Aqui é meu É o meu fogo Esse é o quê? É meu fogo Ah, eu Para de mexer comigo, pá Agora Deixa você fazer bagunça, né? Ai, pessoal Agora a nossa casa tem piso aqui em cima, ó Onde eu fico pula-pula, ó Viu? Que legal Tchauzinho, pessoal Até o próximo vídeo